Fala galera, aqui é o Sérgio Lopes, mestre, oculto, em Kung Fu, Guiás. Roda a vinheta. E aí galera, eu sou o Sérgio Lopes, Guitar Coach, e eu não sou mestre em Kung Fu. Ah vá, ninguém sabia disso. Bom, a verdade é que só mestres em Kung Fu podem aprender a tocar, violão. Nossa velho, Kung Fu é fogo, hein? Que é luta de macaco agora, caramba. Eu já ouvi de algumas pessoas dizendo assim, eu não nasci com o dom para tocar, eu não sou dessa área, eu não tenho habilidades musicais, eu não nasci com isso propriamente dito, sabe? Eu não tenho o dom. E a verdade é que algumas pessoas pensam que para ingressar na parte musical, é necessário que elas tenham nascido com isso. que elas têm que ser mestres em Kung Fu para aprender a tocar, que elas precisam ser o Jiraiya. Mas a verdade é que as coisas não são bem assim. A maioria dos músicos, as maioria das pessoas que tocam algum instrumento, elas não se sentem com um dom especial. Isso é que nasceu comigo, eu tenho um dom. Nossa, como eu tenho facilidade para fazer esse acorde, como eu tenho facilidade para fazer esse arpejo. Não! Mas elas sabem o quanto elas tiveram que se dedicar para desenvolver as habilidades necessárias para fazer acontecer na parte musical. Elas não nasceram com isso, elas não precisam ser mestres em Kung Fu para tocar, para você aprender a tocar violão. Entende? Então você não precisa ter essa sensação. Você precisa de uma coisa. Você precisa de atitude. Você precisa decidir que você vai para cima disso. Então eu quero já estimular vocês ao seguinte. Eu quero que vocês peguem o violão de vocês que está atrás da porta. Eu quero que vocês comprem cordas novas para ele. Dá uma bela de uma geral nele. Então limpa ele, deixa perfeitinho para começar a se desenvolver. Apenas vai e faz isso. E aí você começa a deixar o teu violão em um lugar que você geralmente vê ele. Não em um lugar escondido. Não em cima do armário ou algo parecido com isso. Mas deixa num lugar que você vai se barrar com ele. Você vai se encontrar com ele constantemente para que aquilo seja um gatilho para você começar a estudar. E sempre acompanhar os vídeos. Essa é a ideia. Então eu vou deixar no link dessa descrição a primeira aula do método Guitar Coach totalmente gratuita para você. E também vou deixar um link 30 acordes que vai facilitar o teu aprendizado de acordes. aqui também na descrição. Então vai lá, entra, se cadastra na lista de e-mail e entra no blog para você ver o infográfico que eu fiz com 30 acordes fáceis para você aprender. Então você não precisa ser mestre em Kung Fu para aprender a tocar. Você precisa de uma coisa. Atitude e ir para cima. Então vamos para cima. Se faz sentido isso para você dá um like, compartilha e comenta. Então tamo junto e falou pessoal. Gente, não é Kung Fu. É Kung Fu. Ok? Só brincadeira. Falou e tamo junto.